Bom dia pessoal, tudo jóia? Tudo bem com vocês? Pessoal que acompanha meu canal Hoje a gente tirou a princesa para poder Dar uma esticada Vocês podem ver que quem acompanha meu canal Ela está com a cor mais acinzentada Ela está trocando de pele Ela tem 15 dias que comeu 2 coelhos Então ela começa a fazer a troca de pele Muita gente acha que cobra troca de pele Quando ela faz anos E não é pessoal A cobra troca de pele quando ela come Ela come, ela encheu A pele dela vai trocar Se vocês olharem aqui pertinho no vídeo Está bem acinzentado o olho dela Está vendo? Aqui está trocando Ela vai trocar toda essa pele essa semana agora Ela comeu 2 coelhos a cada 15 dias Ela come 2 coelhos ou umas galinhas Se vocês observarem Isso aqui pessoal, isso aqui é o cálcio São os ossos dos animais que ela come Então vocês podem ver que é igual uma pedra É bem duro Então por isso que ela demora muito tempo Para se alimentar pessoal É muito cálcio Ela tem que derreter isso aqui É igual uma pedra mesmo E é isso aí pessoal Esse aqui foi o dia a dia da princesa hoje Dando um banho nela E tirando ela para poder dar uma volta E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí